Música Visitação sua santidade Papa Francisco Timor-Leste Seja metinfecerá nisso da Nian Tireme acompanha a reportagem NBG e Menei Preparona Papa Francisco nivizitei da Né Seja e Raneçan evento histórico da Bapopo Timor Né Bé Magdadao Né, Povosira reingela sua santidade Papa Francisco Nia presença Iherai Doven Timor Né, Comandade Sira Fiar Katak, presença Papa Nian Seja metinliutãs serani serene fiar No domenba Cristo Nian e uma creda Timor-Leste Além de Nemos, Comandade Sira agradece a Tevez Ba esforço o Governo Nian Hori Belegetan confirmação Quando va visita Papa Nian Tamba na São Hoto-Hoto Ihermei Atu Belegetan visita Rússi sua santidade Inclui na São Timor-Leste Tamba na São Hoto-Hoto A Cô-Lok Tevez Hori Novidades Ida Né Nó Hahu prepara e dita Nian Hori participa a evento espiritual Iliu Comandade Sira Iher Suku Bebonu Tuira agenda nebelanção Iher Pazine Oficial Vaticano Nian Amu Papa se visita Timor-Leste Durante Loron Tolo Hahu Husi Loron Sia Tor Loron Sanulo Resinida Pula em Setembro Tinane Iher visita durante Loron Tolo Amu Papa se hala visita Bama Madre Congregação Associação Hade Nutrição No Halo Tratamento Hode Hade Sira Iher Né Condição Halo Mós Acompanhamento Boa Família Sira Atu Simu Sira Nua Nebe Moris So Condição Deficiência Além de Nemos Iher Knar Atu Servi Sira Iher Parroquia Sira Nebe Besi Residência Si Congregação Alma Iher Capital Dili Localiza Iher Suku Bebonu Aldeia 20 de Setembro Nune autoridade local No Comunidade Sira Nebe Helai Iher Aldeia Refere Sente orgulho Tamba sua santidade Bele Sama Ain Iher Sira Nia Aldeia Preparação da Unê Líder Comunitário No Mós Comunidade Suku Bebonu Iliu Iher Aldeia 20 de Setembro Hala O Mag Preparação Espiritual Si Ramos Iher Consciência Rasek Halo Limpeza Cada Loron Iher Aredores Madre Alma No Ididira Iher Niumo Oin O Patim Obrala Oin Tua Esperança Háu Nia Nudar Timor Oan Contentes Hota Visita Amba Pani Amaya Timor Bele Hala O Ita Sarani Timor Fiar Metin Viu Tan Bele Aminta Tan Ita Nia Fiar Tana Esperança Baitania Visita Amba Pai Dane No Mós Bele Hala O Ita Timor Nudar Durante Ita Nia Hansa Ita Sarani Ita Nia Fiar Nia Hanesan Ita Bebe Kuleba Amai Muz Tunsa Itunsa Nudar Aben Vida Hala U Nia Han $2 Nudar Toyota Timoroани keter Halay Aben Practice Keter Keter Mes A gente está contenta, contenta, neta, lá e nene, a gente está contenta, lá e está Timor. Nune parte autoridade local de Sirenebe e Aldeia Lima, e a Sucube Bonuc, esforço hoje colaborar com a comunidade Atubele Garante, Ambiente de Nevemos, No Saudável e a Sucurepere. Dia, visita a papa, e a Timor, a Sucube Bonuc, ou a Sucurepere, Aldeia Lima, e a Sucurepere. Agradeço a papa, e a minha visita, também a minha, a minha, a ponto focal e a primeira, e a Timor, lá na Toma. A minha, a Sucurepere, a minha, a Sucurepere, a minha, a Sucurepere. Atu sim, visita a uma papa, né? Congregação, né? Há preparação físico, na preparação espiritual, e a equipagem de se liga um mundo eternal, com as Lic e a Sucurepere. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL